Eu só vou falar isso pra você, que você tá bem rápido na minha mão Mamãe! O que? Vem cá, rápido Ai, minha Deus Tá doido, o que foi? A senhora não vai testar o que eu achei No WhatsApp do papai Por quê? Ele conversando com outra mulher Como assim? E conversando, e conversando, conversando Mas como você viu, Beatriz? Quando? Agora? Agora, que eu fiquei nervosa, eu desliguei o computador Não, eu quero ver, põe aí Não, calma, espere aí Põe aí que eu quero ver, Beatriz Não é fácil assim, vou deixar a senhora ver o negócio? Não é, Beatriz, mas como que você viu? Como que você viu? Vou deixar a senhora ver o negócio? A senhora vai ficar mal Como que você viu? Eu fui colocar o meu WhatsApp no computador Conectar o WhatsApp no computador Só que quando eu fui colocar, já tava conectado o WhatsApp do papai Aí eu vi que tinha uma mulher lá nos contatos Uma mulher esquisita, assim Assim como? Uma mulher esquisita Assim, assim, peituda? É, peituda, uma foto assim, esquisita Aí eu achei estranho, se fosse outra pessoa, né? Mas uma mulher, tipo, assim, sei lá, esquisitona Aí eu cheguei e vi, ó A última coisa que você tinha escrita Eu cheguei e cliquei lá pra ver Aí era uma conversa muito feia Não, Beatriz, liga aí, deixa eu ver Não, mãe, não vou deixar você ver Liga aí pra mim ver, Beatriz Eu quero ver Não vou deixar você ver Eu quero ver É muito feio Você tem certeza? Você tem certeza? Eu tô te falando Calma, ele tá ferrado Eu não vou deixar a senhora ver a conversa Porque a senhora vai ficar muito mal O que ele tava falando, Beatriz? O que ele tava falando? Não vou falar não Só besteira Só besteira, então Pra você não falar pra mim é só besteira Não, o negócio é muito feio Eu não acredito que o papai fez isso Eu não quero mais olhar na cara dele Eu vou olhar pra resolver Beatriz, o que é, será? O que você acha que é? A mulher, o que é? É uma garota de, sabe o que é? Não, não, deve ser Ou é uma amante, o que é? Deve ser do trabalho dele Pela cara, deve ser do trabalho dele Pela cara Ele tá fodido comigo, ele tá fodido E como que eu vou provar agora? Como que eu vou provar a senhora que você tirou ali? Eu não vou Como que eu vou provar, Beatriz? Então você vai ligar pra ele? Você vai ligar pra ele? Você vai ligar pra ele? Você vai ligar pra ele e vai falar pra ele? Liga pra ele Vai falar Porque se eu for falar, ele vai falar que eu tô louca? Não Então Eu vou falar E mesmo se ele achar que a senhora não achou nada A senhora vai terminar com ele É lógico, minha filha Porque ele não precisa provar nada pra ele Onde já se viu? Não, eu não vou provar nada A prova tá ali que você viu Você não viu? Você não viu? Você não leu? Se ele quiser confessar ou não Aí o problema é dele Vai terminar de qualquer jeito Ai, não Eu ouvi tal coisa Ah, você tá louca Beleza Quero terminar Já era Meu Deus Você não tá bem? Tá sendo um monte de coisa na minha cabeça E eu não acredito no negócio Não acredito não Eu não acreditava, né? Num negócio desse Não, deveria sim Deveria sim Mas é que eu fiquei nervosa Não, deveria sim Você deveria Você fez o certo Me chamar e falar o que que tá acontecendo Mas eu vou querer Eu quero saber, Beatriz Eu quero saber o que que essa Quem que ele tá marcando encontro? Pelo que eu vi, não Ué? Mas aí isso a senhora resolve com ele Então namorando por WhatsApp Não sei Namorando por WhatsApp Não sei Não vi tudo Meu Deus do céu A parte que eu vi era muito feia Ele tá ferrado Ele tá ferrado Ele tá ferrado Comigo Ele tá ferrado Ele vai se ferrar comigo Não, mãe Ele vai se ferrar Ele vai se ferrar Ele vai se ferrar Eu vou pegar Olha Quer que eu liga pra ele? Ai, nem sei Agora como? Como que vai ligar pra ele agora? Trabalhando? Como que vai ligar pra ele? Agora vai ter que esperar A beleza chegar? Não Vai ter que esperar a beleza chegar Pra resolver isso? Mamãe Ele vai falar Eu tô trabalhando Não tem como eu falar Não tem como eu resolver Quando ele chegar A senhora já vai estar pronta Pra sair daqui Eu sair? Ele vai sair Eu não vou sair de lugar nenhum Quem vai sair é ele Eu não fiz nada de errado Quem fez coisa errada Foi ele Eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele Eu não vou sair não Eu não devo nada Eu não vou sair Eu tô aqui na minha casa Eu não devo nada Eu não fui Não fui eu que fiz coisa errada Quem fez coisa errada Foi ele Eu vou ligar pra ele Pode ligar Pode ligar pra ele Pode ligar pra ele Falar pra ele Liga pra ele Fala Falar Ó, a mamãe tá triste aqui O que o senhor fez, hein? O que eu fiz o quê? Esquece eu e ela Pode esquecer mesmo Pode esquecer mesmo Pode esquecer mesmo Esquece mesmo Pode esquecer mesmo Esquece Esquece Tchau Tchau Você viu? Falei pra você Falei pra você Falei pra você O que ele ia falar Eu falei pra você Ele já não confessou Então quando ele chegar A senhora vai estar Porque eu não vou estar aqui A senhora chega algumas coisas E deixa Pelo amor de Deus Algumas coisas dele Mas eu vou arrumar Pra ele vir embora Eu vou começar a arrumar Sabe o que? Que é agora Agora que eu vou arrumar as coisas dele Manda ele vir buscar A trouxa dele As trouxa dele Porque nem em malha eu vou pôr Nem em malha eu vou pôr Nem em malha eu vou pôr Joga tudo lá fora Vou tentar jogar mesmo Vou tentar jogar na rua lá Vou tentar jogar na rua lá Lá na rua Lá na rua Eu vou jogar Daí eu quero ver Quero ver Roupinha Tem roupa suja Tem roupa suja Vou colocar tudo junto Com roupa limpa Pra largar a mão de ser besta Pra fazer o de trouxa Fazer o de trouxa Ah não Aí Aí ele vai ver Aí Aí ele vai ver Eu tô com muita dó Eu tô com muita dó Desculpa Desculpa Eu tô com muita dó Eu tô com muita dó Da senhora Não Você é mesmo Você é idiota Agora Quem vai levar É você agora E o papai Ele não sabia Papai Não Ele não sabia Ele não tava junto com você? Não 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 era pra eu ter ligado Não era pra eu ter ligado pra ele Nossa gente Eu que decidi ligar Olha só Gente O que que fica aprontando? Ih? Ah lá Papai Atende aí Oi O que que tá pegando aí Filha? Ah A Beatriz me trolou Meu Ela falou assim Que abriu seu whatsapp E você tava conversando Com uma mulher Ah Tchau Tchau Se você gostou Deixa muito like Se inscreve aqui no canal E ativa o sim Pra receber as notificações Então é isso Um grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau